Então, o que aconteceu? O Garrett te arrestou? Sim. Agora, depois que eu tinha ido, o diabo me encolhou com o seu coelho. E os filhos se derrotaram? Quando ele percebeu que não havia um filho fora vivo, então eles te abençaram em Lincoln? Verdade, eles fizeram. Me sentaram para ficar com o filho. Sim. Um punhado de chumbo quente. E vamos lá. É importante saber que eu estava apenas jogando com o Billy, para que eu pudesse encontrar o diabo que eu estava atrás. Ele estava com a gangue de John Kinney. E eles foram assustados em inimigos dos reguladores de Billy. Por que você estava atrás dele? Eu ganhei aquele filho de chumbo quente por o que você fez para mim e para mim. Em vez de, tudo que eu tenho para mim foi uma maldade de morte. Opa. Lá que foi, foi logo então que eu ouvi o Billy fazer o seu movimento. Ele acolhou o Jim Bell e alguns outros. Ele estava com o Jim Bell e alguns outros. Depois, eles disseram que uma senhora de amigo plantou um pincel para ele na privada. O que os pincelos não disseram é que isso realmente ajudou eu a escapar também. Meu primeiro ordem de negócio foi encontrar um arma de fogo. O que você deu para mim? Ele estava. Ele não é que eu usei muito cuidado. Ele estava. Eleουν o cargo. Ele está perigado. Est reconocido ao deputado Bob Olinger. Ele estava. O que você foi? Ele estava. Ele está. Eu vi o Billy através da janela, e ele gritou que eu deveria levar para a janela para fazer o meu escape. Então eu fiz. Alguém vê o Billy? Ah, sim. Essa arma de espalda foi como um Hale-Wizzer. Ele poderia derrotar um homem para a janela. Você nem teve que agarrar a janela. Os meninos que saíram levantaram uma janela. Os guardas estavam em todo lugar, olhando para a janela. Eu não posso deixar o garoto sair. Oh, meu Deus! Alguém vê ele? Faltá-lo! Eu tive que correr de rosto para rosto como um alicante. Eu segui os planos onde eu pudesse, mas... Faltá-lo lá! Algumas de essa árvore era perigosa. A toda a cidade estava em cima. Certamente, eu era um Fugitive. Como que eu estou a morrer? Não tenho a morrer! Você não tem que ter vindo longe! Eu tenho que estar em cima de alguém. Você tem que estar em cima de alguém. O tempo para me curtir. Me curtir. Eu tenho que me curtir. Eu tenho que me curtir. Eu tenho que me curtir. Eu posso morrer. Eu posso ter que me curtir. Eu posso morrer. E aí Ah Acabou ar Pô 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 Pula 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 Caraca, que teco na cabeça bonito, mano. Caraca, que teco na cabeça. Caraca, que teco na cabeça bonito, mano. Eu tive que correr de rosto a rosto como um alicante. Eu segui os plancos onde eu puder. Você tem que esperar a madeira cair, por isso que eu me dei mal. Algumas dessas caixas era deslizante. A cidade toda estava em armazenamento. Tentamente, eu fui um fugitivo. Olha o que eu tenho que ir. A violência não é a avaliação. Então, aquele diabo que você estava atrás, o que ele fez? Ele fez para mim e minha família um maluco. Mas eu sabia que se eu nunca encontraria ele, eu precisaria sair de lá. Vamos sair de lá. Eu tento ser deslizante. E me derrubar o caminho. O que ele passou? Essa cidade não tem um momento de paz. Onde ele conseguiu? Onde ele conseguiu? Onde ele conseguiu? Onde? Você! Mas, porra, eles não estavam esperando por mim. Aparentemente, alguns de eles pensaram que eu era Billy. É você ou eu? Deixe fora! Estou aqui! Ele está na cidade de algum lugar. Veja, eu e o garoto compartilhamos uma certa similaridade em build e color. Eu estava só feliz que eu tinha o deputado Bob com a shotgun. Dê-la! Eu acho que ele está com medo! Eles estão atingindo na rua! Ei! Pegue sua mão! Clique a porta! Esses filhos estão aqui! Não deixe ele sair de fora! Tão muito lido estava espalhando pela minha cabeça. Foi como que todo mundo em Lincoln queria me colocar na terra. Eu sabia que eu precisava encontrar um cavalo. Mas eu nunca tivemos uma grande fome. Com os vivos de arroz. Fim de dor, desculpa, desculpa, desculpa. Você vai ser um doce de alto, se você quiser. Fiquei com maluco quando o Pat volta! Vamos fazer isso! Passe-o! Ah! Passe-o e ele está vivo! Eu tenho isso! Stopa ele! Passe-o! Como você gostou? Passe-o! 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 Você está terminado! É assim se querem vencer o Mack aqui de Bengala? Não dá não ver! Passe-o! 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 Não é para cá não? Onde? Ah tá! Passe-o! 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 Que sacanagem de cara? Não, porque eles todos pensaram que eu era Billy E toda essa maldade iria cair em ele No entanto, o deputado do Alonso estava trabalhando para fazer uma posse para me dar Ele já era um maluco filho de puta, mas ele era um maluco E eu tolho essa maluco garota De qualquer forma, foi eu ou eles E o único caminho em frente me levou direto para a tradição Mas eu não tinha escolha de jogá-lo Eu não tenho suficiente com isso Não deixe ele ir embora com ele Não deixe ele sair do que ela Ele vai atirar! Descobre ele! Descobre ele! Eu estou colocando você! Abre as mulheres das três! Abre a sua arma! 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 É hora de morrer! Abre a sua arma! Abre a sua arma! Abre a sua arma! Abre a sua arma! Ah... ele vai morrer por isso! Você ouve? Morre! Abre a sua arma! Vai porra atravessa! A cabeça! Tem mais em! Tem mais bala aqui em filha da puta! Estou chegando, hein? Estou chegando, hein? Estou chegando, hein? Estou te vendo, hein? Estou te vendo, irmão! Ai! Ai! Que delícia! Eu acho que você se preocupa! Sente-o para o inferno! Muita-o! 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 Eu sabia o que eu estava procurando. A estabilidade na borda da cidade. Vamos suas bichas. Venham para o duelo. E aí? 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 Não com a minha arma. Então, nós estivemos lá no meio da rua. Olho a olho. Nesse é para você aprender. O garret foi destruído a Billy 3 meses depois. Então o seu escagem não foi nada por qualquer um. E aí? E aí? E aí? E aí? Armas, famejante, atirador, recarregamento rápido de rifle, recarregamento do rifle em piscar de óleo. Galerinha, fechando por aqui, nos vemos no próximo jogo, beleza? Não esqueça de avaliar o vídeo, deixando aquele like, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!